Música Devido a epidemia de dengue que já registra 2 mil casos confirmados e cerca de 900 aguardando resultados o laboratório municipal praticamente dobrou o número de exames e atendimentos O repórter Tiago Petenucci foi até o laboratório conferir como vem sendo feito esse trabalho As imagens foram feitas pelo cinegrafista estagiário Matheus Yamamura, acompanhem A epidemia de dengue resultou numa maior procura pelos serviços do laboratório municipal Os exames para detectar a doença elevaram o número de atendimentos Na última segunda-feira era possível ver a quantidade de usuários do SUS buscando atendimento no laboratório A capacidade funcional nossa, graças a Deus, a gente está conseguindo suprir as necessidades devido a essa epidemia Vendo-se que o aumento do número de sorologias, o próprio hemograma foi bem grande A gente está conseguindo dar conta do recado, graças a Deus os nossos insumos estão todos certinhos Está tudo certo, a quantidade de reagentes também E assim, a quantidade de atendimentos, de exames que a gente está fazendo aqui é muito grande mesmo, viu Tiago? No fluxo normal de atendimento laboratório, a gente atende em torno de 100 a 120 pacientes dia Devido a essa epidemia, nós chegamos a atender 470 a 500 pacientes dia aqui no laboratório municipal Em média, o laboratório municipal realiza 12 mil atendimentos por mês Mas por conta da grande procura dos suspeitos com dengue, esse número chegou a 20 mil Esse mês de abril, a rotina geral nossa foram feitas em torno de só sorologia para dengue Mais ou menos em torno de uns 2.900 exames para dengue Hemograma, passamos os 4 mil hemogramas mês para dengue Agora, na rotina do laboratório nosso, a capacidade nossa normal, ela aumentou bem Chegamos até a fazer esse mês de abril 20 mil exames É bom ressaltar, gente, que o laboratório é um atendimento totalmente SUS, né A gente atende baseado nas guias, tanto para dengue e as solicitações, conforme a enfermagem Os postos de saúde, onde for que venha com a guia de maneira correta, pré-agendado Vai ser atendido aqui no laboratório Vale ressaltar que a gente está fazendo um trabalho, né Juntamente com o setor da Secretaria de Saúde, que o laboratório para atendimento interno Estão ficando até às 10 da noite para a realização desse exame de dengue, viu Então a gente está ficando até mais fora do horário E um recado que eu deixo para a população é quanto à questão da prevenção mesmo, né Cuidado com sua casa, né, água parada, lugares que são propícios para a proliferação do mosquito, né Para você se conscientizar que vocês estão vendo que a epidemia está aí E é por conta de um conjunto de fatores, né Principalmente a falta de limpeza, a falta de higiene pessoal de cada um aí O laboratório municipal possui equipamentos modernos que garantem a eficiência do trabalho A maioria dos aparelhos são automatizados de hemograma, de bioquímica, de hormônio, né Que faz o hormônio e a sorologia De urina também a gente tem um aparelho semi-automático Então a nossa infraestrutura é muito boa Isso garante um melhor resultado? Com certeza, né Isso a gente consegue liberar os exames um pouco mais rápido Apesar da demanda ser muito grande, né Mas isso ajuda muito O vereador Renan Pontelli foi até o local conferir o trabalho do laboratório municipal Nós já viemos algumas vezes aqui acompanhar o serviço do pessoal do laboratório Sempre trabalhando bastante, fora do horário Mas com essa epidemia que está vivendo a nossa cidade Hoje e essa semana, semana passada Trabalhos árduos e longos Então quero primeiramente aqui parabenizar o ED Os bioquímicos, os atendentes, todas as equipes Nós estivemos acompanhando a grande demanda de pessoas aí Que estão para fazer os exames Sempre bem atendida, trabalho rápido E dizer, em abril você pode acompanhar aí Segundo os papéis, foram feitos quase 21 mil exames Uma quantidade enorme para o nosso município Então parabenizar aqui o serviço realizado pelo laboratório Mas também ressaltar que deve ser feito o trabalho de prevenção Hoje nós estamos aí tomando remédio amargo Fazendo esse trabalho aí de dar remédio, fazer exames Mas o mais importante é nós prevenirmos Então também fico com alerta para a nossa cidade Para a Secretaria de Saúde Que faça esse trabalho de prevenção Para quando chegar o período de dengue Nós não termos tanto caso assim E lembrando também que não é só o poder público Grande parte desse problema de dengue São em terrenos particulares, piscinas particulares O mato em terrenos que o pessoal tem Que deixa crescer aí bastante Então essa é uma parceria que tem que ser feita de prevenção Entre o poder público e o privado E mais uma vez destacar todos os funcionários aqui do laboratório O grande trabalho que tem feito para a nossa cidade E a Câmara Municipal está à disposição de todos Para aquele que quiser colaborar com a nossa cidade Toda vez que o município enfrenta uma epidemia Seja ela de dengue como no caso de Tupã Os serviços públicos oferecidos Dobram praticamente a necessidade de atender a população No caso dos exames Houve aí, você viu, uma grande demanda por exames E o laboratório teve que aumentar o seu trabalho A maneira que é feita a gestão dessa estrutura Para que a população pudesse ser atendida Além disso, o trabalho de nebulização As visitas, os atendimentos Tudo acaba aumentando para que possa se buscar aí Acabar com essa epidemia No caso de Tupã, ainda não houve o resultado positivo Com relação a isso Tupã se aproxima de 3 mil casos É a maior epidemia da história da cidade E se não se unire o poder público A comunidade, empresários, todos Nós vamos continuar tendo registros de casos de dengue Todos os dias Já tivemos duas mortes relacionadas a dengue E podemos ter problemas maiores ainda No sábado, dia D, contra a gripe Foram vacinadas 3.900 pessoas em Tupã Esse índice ultrapassou a meta de 50% da campanha E a campanha prossegue até o dia 31 A Secretaria Municipal de Saúde Iniciou no dia 10 de abril A campanha de vacinação contra a influenza Que segue até o dia 31 de maio Sábado, dia 4, foi realizado o dia D Um ponto estratégico foi montado na Avenida Tamoios E todas as unidades de saúde ficaram abertas Foram imunizadas 3.900 pessoas E o total, desde o início da campanha Chegou a 13.986 pessoas vacinadas A meta da campanha é aplicar 26.160 doses da vacina Restam, portanto, 12.174 pessoas a serem imunizadas Pouco menos de 50% da meta Lembrando que os grupos que podem receber a vacina São as mulheres distantes Trabalhadores da saúde Mães com filhos recém-nascidos Há mais de 40 dias Idosos Crianças de 6 meses Há menos de 6 anos Indígenas Professores e funcionários das redes de ensino Policiais civis Militares e bombeiros Outras informações na Secretaria Municipal de Saúde Na rua Paiacuás 370 Ou pelo telefone 3404-2200 Bom, ainda existe um número grande de pessoas para serem imunizadas Chegou-se a praticamente 50% Tem ainda um período de mais de 20 dias E as pessoas não devem deixar de procurar na unidade de saúde Para serem vacinadas Eu repito aqui todas as vezes A vacina não custa nada Não traz problemas E previne sim contra uma série de doenças Relacionadas à gripe Então é importante que a pessoa procure uma unidade de saúde Próxima da sua casa E não deixe de tomar a vacina Muitas vezes alguém fala A vacina não é boa, tem esse problema Não vá atrás Vá na confirmação de que a vacina Atende sim todas as exigências O Pátio de Tupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região As vagas de emprego disponíveis para esta semana são Vendedor Vigilante Auxiliar de Laboratório Industrial Manicure Auxiliar de Enfermagem Alinhador E balanceador de veículos Mecânico Soldador Para conferir as vagas Basta ir até o Pátio Na Avenida Tapuias 907 O Pátio atende de segunda a sexta Das sete e meia às onze e meia E das treze até às dezessete horas O telefone do Pátio é o 3496 4038 Vamos agora a previsão do tempo Para Tupã e para a nossa região Acompanhe Música Música Nesta quarta-feira o dia começa com sol E aumento de nuvens pela manhã E estão previstas pancadas de chuva fraca No período da tarde A noite segue com o céu aberto em Tupã E a temperatura máxima esperada é de 28 Com mínima de 18 graus Em Marília o dia se mantém igual, Rogério Com a temperatura máxima de 27 E a mínima pode chegar aos 16 graus Agora para Presidente Prudente Teremos um dia um pouco mais quente A temperatura máxima é de 32 Com mínima de 22 graus E também são esperadas pancadas de chuva fraca Durante a tarde para toda a região Eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo Até lá Obrigado Maria Paula pelas informações sobre o tempo E até amanhã E nós encerramos aqui mais uma edição do TV Câmara Informa Você está na TV Câmara de Tupã Nós somos um canal a serviço da população Informamos que você pode conferir a nossa programação Além do sinal aberto Canal 34.3 E na TV a cabo no canal 10 Também pelo Facebook da TV Câmara E também pelo Youtube Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho